Boa noite, um pouquinho mais de áudio aqui no meu trombone, por favor. São dois aqui na pele. Um pouquinho mais, só um pouquinho mais, te mandou o chá pesado. Tá ligado, não é não, moleque? É nóis, tá ligado. Vai ter uma vontade, vai ter emitido o trombone. E aí, assim, ó. E aí, Nath? E aí, meninas? E aí, rapaziada? Vão conversando com nós, assim, ó. Se ligou, evolução do funk, a perna. Música aprecia, se liga nessa, lá dá pra bela. Eu é de citar e estou na disposição. Manda pesadão, morrinho, morrão, só vindo de mão. Luz para um grande sal, nos pássaros. Revolução do funk, a perna. Música aprecia, se liga nessa, lá dá pra bela. Eu é de citar e estou na disposição. Manda pesadão, morrinho, morrão, só vindo de mão. Falei tanto de São Paulo Sendo lutando pela vontade Devei essa vida sem transmaldade Tô aí na atividade Demonstrando o meu som Carrego na mente Com a luz chapaquete Gente, eu tô mais com a gente Eu tô disponível Pra sempre O ferido em boladão Vou mudar a frequência Sem nada de experiência Só ennovando Desenvolvando Meu som de alojado Gostando E já tudo que eu sonhei Me tomando de parte De cantagem De improvisagem Meus objetivos eu vou alcançar Alegra ou não farei Campo no regia do meu coração Vê ver o PJM dos irmãos Salto ou hoje eu me derrubo Lembrando daquele show do bico-dão Eu subi dos palcos pra cada lixão É que o parceiro é de tu o meu dão Sempre que me fortaleceu Vai reconhecendo quem me atingou Quem acreditou, quem te apoiou E teu valor e quem me criticou Eu não sou de brincadeira Recalquei a foda, mas deixa de lado É que vitaliza a leg treinado Mas se liga que eu tô fechado De onde ele tem, tem poeira Eu vou lutar Do funk à pera, música presta Se liga, reza, lá na favela Eu vou me citar e sou Na disposição, manda beijarão Funk no morral, são livros em mãos Os quatro anos de São Paulo Quem é camarote? Do funk à pera, música presta Se liga, reza, lá na favela Eu vou me citar e sou Na disposição, manda beijarão Do funk à pera, música presta Se liga, reza, lá na favela Salve, salve, rapaziada É nós que tamo Tinha rolê na queijada Nós tamo encostando, tá ligado? E aí, cê é do mal? E aí, tá tranquilo, parceiro? Basta o Black 2 aí, da sexta hora aí, ó Tá presente com nós Então vem, Dick, apresentou pra nós a empresa dona Eu vou te dar o papo reto Eu vou te dar o papo reto, moleque Se o MC Leon, tá ligado? Vou mandar música nova aqui, ó Dia dezesseis, gravação do clima A gente se diga Exatamente Essa é uma noção, tá ligado? Agora nós vamos assim, ó Se tem festa na mansão A noite inteira tu vai ver Absolute Black, levo, red, bomba Matarês E o clima tá bom E essa copinha é o abuso O Chico, essa rapão Tá louca pra entrar no fuso Olha o beijinho na boca Olha a vida é sedução Tinha dama de bebeiro Mas cê é banho De chandão E a alegria Toma foda e o santo é de ciminha Graçando de onete as minas Saio da piscina A marquinha Do biquíni E essa mina Que seduz A julginha É o destaque E a GD É cobrindo a luz Já tá ficando O maluco É despertando As pepinas Johnny Walker Pediu a rego Só na rua E tequina No interior de São Paulo Esse pé é capital O rodoce tá com nós Tamo junto até o final Carbinho e duva É delírio Mas novinha é alegria É garrafa Que é sedói É paz Que é milho E ousadia Tu tá ligado Que eu vou te dizer Se liga moleque Que o moço na palha Que o salve Porrazinha Canaana Senta a área Olha aqui o papé de reto Vou te dizer Mais uma vez É o loucos e malucos Salve lá pra DG E os moleque Que mata na hora Olha eu dou esse debate Salve lá pro Mano Felipinho Tem o Chris Fábio na Nath Vou te dar o papo reto Se liga moleque No que eu te falo Improvisação MC Dick Chega MC Dallas Eu nem preciso pra nada Na moral vou te falar Só quem for Coritiano Joga o tempo pro ar Que o bagulho É sinistro Tá ligado É que tem de batia Filão já tá mandando O pesadão A chouperia As meninas Já encostou Os irmão tá aí também Já era Ajoelhou Tu tem que rezar Parceiro Amém E o bagulho Fimou louco Tá ligado Se liga no funk É o talisto Tag treinado Fechado Com Dick E o Mano Sante Olha mano Que eu tô te falando Tá ligado No que eu vou citar Então chega Léo Vamos mandar Galar Se ligou Mas é estranho O amor a gente Muita vitriga Sei que ninguém Tá contente E o dia certo Sinta longe Pra acabar Em Jesus Cristo Busco forças Pra lutar Tenho dois caminhos Pra seguir O mais difícil E o mais fácil Pra fim Um 5, 7 E me quero Rapidão De consequência Eu tenho 5 a prisão Tem mais conversa Conversar Me damos muito Hoje vai-se embora Os meus sonhos São pra juntos Não bota fé No que eu sonho Penso e falo Só porque eu tinha O meio baseado O povo eslora Show Você recebe O problema de casa E família Tu esquece Quando o outro Eu me sentia Mais leve Eu nem pensava Em porra De um 5, 7 Ao subjetivo Valeu Eu resolvi parar Converso Minha fecha E saudade De morar Se eu conhece Que não ia adiantar Se eu conhece Que tudo Ia piorar Eu já tô quase Pra me jogar Se abrigou Pode pagar Eu vou morar Porque eu sou mãe Desse jeito assim não dá Pode ficar tranquila Que de casa eu vou matar Eu já tô quase Pra me jogar Se eu conhece Pode pagar Eu vou morar Porque eu abrigo Desse jeito assim não dá Pode ficar tranquila Que de casa eu vou matar É o galho subantando pesadão Oito aqui da parteira Na rima eu tô O microfone tá sacando Tá pesado Tu tá ouvindo Na rima na hora Mas eu quero Eu bem se talizou Liga no bagulho O atletismo O de que tá aqui No palco Lá do lado Comigo E desse jeito O funk é o seu vítimo E a gente mora na roda Tudo improvisando Se eu conheço Que de morro Eu já tô quase Pra me jogar Eu vou desligar De novo Pode pagar Eu vou morar Porque mamãe Desse jeito assim não dá Pode ficar tranquila Que de casa eu vou matar Eu já tô quase Pra me jogar Eu me desligar Do novo Pode pagar Esse meu vale Porque mamãe Desse jeito assim não dá Pode ficar tranquila Que de casa eu vou matar Oi Oi Eu já mantei pescado Vou te dar ali um palpite Já que eu tá lhe sumando ao vivo Chega também Esse bico Do azul é pesadão Tchau Segura de Zezéu Essa aqui eu vou matar Tá ligado Mais ou menos uns bico Tô ligado Que sabe pra cá E nós vai mais ou menos assim Já parece a situação Então vamos A escuridão do beco De lucros ou de traição A adrenalina é o que toma Esse meu coração Fazer o eterno A bandeira do que me faz luz Porque malandro de verdade Tempo falar de Jesus É perigo Eu sei que eu estou vivendo Saudades, ladrão Vai ver o que é mais Nesse momento Quando eu sou perigada Aqui que eu sou E nação geral Todo mundo São esperitiano Quero no ponto É triajada Se não fico louco Tá muito cedo ainda Pra eu chamar Quero no fogo Entre rajadas Se não fico louco É Cedo ainda Pra eu chamar Estou vivendo isso Meu mano Já faz o teu pau Mas nem a bolsa Não se feita Eu garanto o refrão Pode graduar Do de sambar Do caso do rapão De peito a pé Do sempre esperto Com a traição Deixa o levar Mas tem que ir pra hora É vacilação Pode dizer, Léo Quero no fogo Entre rajadas Vivo e pouco Eu necessito Se não fico louco Eu fico louco Eu fico louco Cedo ainda Pra eu chamar Quero no fogo Entre rajadas Vivo e pouco Eu necessito Se não fico louco É Cedo ainda Pra eu chamar Eu vou tá ligado Se der um palpite É MC Dique Moleque Chega Improvisa Aqui na hora Tu tá ligado Moleque É a vida É É uma história Vou te dar O papo reto Se ligar No que eu te falo Dois MC Mano na hora MC Dique MC Fares Vou te dar O papo reto Moleque É nóis Dois mil e doze É nóis Que tá fechadão É o bote Do povo doce Já mandei Uma balinha Eu já mandei De anzinho Um salve pra uma relência Só vem lá O que é que é que é que eu Olha que o bagulho é louco Mano eu não tô de bobeira Se cês quer Rima na hora Rima madruga inteira Que o bagulho é esse cabelo Nosso bom dia é cruel MC Tales Um moleque treinando A base é o dinheiro Vou te dar O papo reto Se liga moleque De entrevisei Chega aí MC Tales Porque aqui eu sou de ser Na humildade Eu vou na hora Vou fazendo o meu papel Salve bom dia Traído Salve mano Ismael O bagulho tá sinistro E nós temos aqui na rima Salve aí Rapaziada Minha Juliana Vem com a sua lista E o bagulho ficou louco Olha aqui que é sem maldade Tá fechado Vários mano É o fedor Tem a taxa Deixa eu te falar Que o bagulho não é loucão Se tu quiser teu amoró Essa não fica chapadão Porque nós é sem noção E vamos mandando o pedado É licitado E o leg treinado E o psicológico abalado Sabe por quê? O psicológico abalado O psicológico abalado O psicológico abalado Eu tô na choperia Eu tô em visitar E tô com a frente criminal Pra te consigo serve E sou doente Ninguém me ganhe Ninguém me mete O negócio rebotado Carrega sofrimento Procurando a resposta Pra esse tormento Tente seduzir Vive com muita luta Abandonado pelo pai O filho da puta Revolucionário É claro que é lógico Isso tudo abalou O meu Sou meu Sou meu Caralho Psicológico abalado Psicológico abalado Mas se tu não conhece Venha conhecer O parceiro Vê que fica ligado Esmael na gravação Na voz É licitar isso Psicológico abalado Psicológico abalado É um monte de choperia Fica fechado Cê tá ligado Quem mandou alguém Com o sonho Talissou Sem maldade Que eu tô te falando Na moral, parceiro Eu já te disse É o talissulegue treinado Tá lá do rosto Cê não te manda Preparão Oi, vai ser liga Na padrata O tal que vai pra quarta Que está Seis e sétima Área Com o sacudo Que solou Pois mandou Sem grazinha E aí, pena Força o braço Com o rosinha E o barilho Que eu quero Sem maldade Eu tô falando Chega a digna Rima na hora Moleque é assim Que vem improvisando Vou te dar-lhe um papo reto Moleque eu não sou de gracinha Se isso quer rimar na hora Demorou essa palhinha Vou te dar-lhe um papo reto É a rica improvisada O salve filhos da terra Salve lá, vintadeiraba Vou te dar-lhe um papo reto Eu não deixo pra depois Eu não posso me esquecer A quebrada é o vinte e doze E os mandam Mano na hora Tu tá ligado Que é assim que eu cantei Vamos aí Que tem mais uma Tá ligado Segura a leão Mano na batalha Tipo assim Mano na batalha Não pode crer É assim na coral Pode ser toda Eu não lembro Até mesmo Real Que faz o mundo girar Vai ser tecora De ouro Então se liga É os amantes Não importa Da onde vem É pura realidade Que interessa a quantidade Mulher finge bem E é boa na atuação Dá lá em ruas que se pá Quando tem a maia cifrão Mas preste muita atenção Não vou deixar pra depois Ver se não chega de cinco Porém criouca de luz Elas querem fechar o índio Só tão querendo se curtir Um assalto a rai-luz E nas águas é de ti Essa canção é novinha O dia que veio dizer Cês tão querendo dinheiro Mas pra perder é prazer Não vem brincar de gracinha Sai pra lá que esse caô A regra do nosso bote É só tocar de favor E pra dar uma relembrada Por favor não se engane É apenas uma noite Pra tu corgar de menina Tu vem de sorrinha dizendo Eu tô apaixonado A noite já acabou Tua página virada Do teu poder do prazer Mas isso já virou O bonde tá possuindo É o poder da sua cor Em erro nem te agitei Como os amantes no gol Bebindo a brisa de ovo E na sequência ovo É só marcar de grafina O ensino é de bu Atraídas pelo cheiro É logo do Tua Tua Tá ligado meu Tia Tia Se liga moleque Eu vou proceder Vamos chamar as duas Tá no pique Peça do prazer Se acerta do prazer O bicho pega um pouco bom Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Eu sigo Na casa Dois homens De repente De dia Tá rolando Essa parada De arrolando De logia Com várias Mulheradas O patulata Sem fiel Que é só De um Invento A fila Lá da noite Só da leste E o março Tô chegando De becar Na dor De tarde O bicho Morena Lá do Que Sem tarar Do Citroën O bicho Passou Marou E o tráfio Tá encostando Já como é que é gerão Só tá Tautando O que é mano Cê é peça do prazer O bicho pega um pouco bombe É cinco nomes Pra cada dois homens Cê é peça do prazer O bicho pega um pouco bombe É cinco nomes Olha pra cada dois homens Cê é peça do prazer O bicho pega um pouco bombe É cinco nomes Pra cada dois homens Aí o couro bombe Na verdade eu vou falando Vou dizer como é que é Já que é a ostentação Nada mais que uma linda mulher Amigado Olha essa minha sangue bom Quando ela passa chama a atenção Cê é peça do porco de bolsa da Louis Vuitton Mas o bicho pega um dos que mulher Os caras já querem conhecer Malandro se arrisca pedindo E tem energista Ferrari Só pra você ver Se esparra na ideia Jumbo Atrás todinha no salão Cabelo perfeito também O bicho pega uma rua Doente no mais barato É o céu Arroca espira Dentro do limão Do camaradinho Abateado Como era essa briga Também era lotada Chegou nesse baile Deveu de livrada Senada e calcada Tô com a cabeça pesada Vamo levantar Ele descer Vem Vem na coxinha com o porradista Lula e Juliette Também no Brasil Soltar Mãe Soltar Chega em fiada A mulher Com o quarteiro Soltar Chega em fiada Soltar Lula e Juliette Também no que Seu de roupada Mãe Soltar Chega em fiada A mulher com o parceiro da vista Chegando no cabo Que é reto Que maldade Eu te falo O amor é Quando são Alguém dá o bem Quando é necessidade Seu bagulho Ficou louco Tá difícil Só fui apertado Tá o tigre Tá feijado O moleque Já lá Boa lá Se nós manda Vivo na rima Tá ligado O bagulho É palpite Meu parceiro Tá ligado O que ele manda Mostra Resumindo o seguinte Mano Deixa eu te falar Olha só Nos sapatinhos O Ismael Tá gravando Os atraídos Dinheiro E o bagulho Ficou louco Desse jeito É mais que manda E nós manda Que não parte Pois quem acredita Até que alcança Tá ligado Que o bagulho É sério E aí Rapazinha É daneto É o talento de carri O bagulho É o talento de carri 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 Improvisada Olha que o bagulho É louco Se liga Moleque Na minha correria Vamos puxar mais uma Tá ligado Diretoria Tá de pé Aí mané Olha a remota Do moleque Sofretor Se jogou Nas ondas Na maldade Tá louco E aí Caxu Seu castelo De amor Seu pode Pernar Em que vivemos Pra seguir Nosso tranféu Temos que nos libertar O clima Aqui está difícil Mas se liga E vai ser O que eu Vou continuar É Eu peço a Deus Para que Olhe por nós Tchau 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 Eu tremei O meu pensamento Vai não Pra homem Minha voz Não 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 Eu sou guerreiro Eu sou certo E não admito Files Fabela Dão papo Não somos Fãs de canais Eu sou guerreiro Sou certo E não admito Files Fabela Dão papo É Azul Não somos Fãs de canais Mas vai ficar De modo Imorada Sem Linha Na missão E o FAC É Na disciplina É O Batidão É O Batidão Pra Sal E Pras Minas É O Batidão E É O Lú Música Sente o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Tá bombando, tá bombando, vida louca aos homens rúdicos Tá bombando, tá bombando, é Black Lady absoluto Curtição a toda hora, não é à toa que eles falam, não é foda Tá bombando, tá bombando, é estilo alegre Tá bombando, tá bombando, sedutor e essa bandida Curtição a toda hora, não é à toa que o mundo doce tá ligado que é foda Aqui é o MC, tá liso, rima na hora eu tô improvisando Se o microfone não pega, tá tranquilo é no esquitar O barbolho tá zoado, é o fio, pode pá e ouve, manda pesado Mas se liga que não passa mal, MC tá liso na voz moção E no tamborela da capital, fio de que tá de juju Também tá de cordão de ouro, eu prefiro ficar sem camisa Eu prefiro meter logo o louco, que o bagulho ficou sério Tá ligado, sem maldade, aqui nesse morro doce Nós é pura humildade, fecha fecha com os parceiros Se lisa tem empatia, gravar na tua mente O funk não é apologia, eu vou desligar E só os corintianos, faz jogo, dedo, pô Não vê a intropiedade e pra se arrefeitar O som de qualidade que tá brindo pra lá Como o samba, como o rock, o ré e o axé Sua pedria tá lotada de malung e de mulher Eu vou falar pra tu, vai se ligar, como é que é Não somos consultados, mas nos mantemos de pé Levanto humildade acima de tudo Essa vida é a pena, me jovem, esse é o fio, o fio O fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio E vai fora do outro, é a sociedade Que nos diferencia, porque se você tá perto Quando é numa rua, com a doce polícia Vou lançar de politico, antes da favela Dinheiro no trabalhador, sobretudo, ele pega e mete na cueca Realizar do funk, realizar a divisa O ritmo nascendo, vai impressionar a jovinha Por isso a solidariedade, se vai e disciplina Não dá pra corpo pobre, que provisa uma limpa Lutando eu vou em frente, não pra me amostrar Mas diz pelo meu funk, que o conceito eu vou mudar Porque eu não sei ficar, vou mais me arreparar No fórum de ouvido do seu filho, nós tá lá Relatando na batida, o nosso dia a dia Também é nossa praza de honrar, nossa família É tipo uma gata, desculpe pela gíria Faz beijo e pena, o funk não é apologia Canta, apologia, não é apologia Apenas uma forma de falar da nossa vida Não é apologia, não é apologia É o Léo que tá no topo, pode pra que eu não é pica Não é apologia, não é apologia Apenas uma forma de falar da nossa vida Não é apologia, não é apologia O microfone tá falhando, minha voz tá seguida Eu só ligado de fé Oi, tu tá ligado que não ramela Morro um doce minha quebrada Mato e morro com ela Se liga, moleque, eu vou dizer Nós aqui, minha colheria É o funk, é o que tá esclalando Foi o que entra a choperia Vou te dar-lhe um papo reto Moleque, assim que eu improvisei MC Tique, MC Tato Tá ligado, não ramelei Olha que o papo é direto Se liga, moleque, é do debate Mas tá de cor, não de ouro É de ju, é de heart E o fundo é de não ramela Tu tá ligado no que eu te falo É de improvisação MC Tique, MC Tato Tá ligado, o nome tá na rua Mas o bagulho tá sinistro Olha só que eu vou O parceiro já falou Pra nós descer pra lá E o bagulho tá sinistro Cheio de ouro na parada E o Tato não tem nada Tá sem camiseta, tá sem nada E eu vou falar pra tu Porque nós é ofildade E aí, se é poupinho Vai te fuder com o seu recalque Se nós mãos do pesadão Desse jeito eu vejo também Se o Léo é capital Tá fechado com o parceiro E tu quer finalizar Tem maldade, avabora Então chega aí, diga e finaliza o show agora Pra finalizar, tá ligado? Isso não é carta Tô totalmente revoltado mais uma vez Tô bobado, tripizado, japonês Japonei Me diga o que? Vida é picada outra vez Talento, torno, perdido Moleculado, malandro, mal visto E porta, pistola E também bota um AK Mas o que ele porta Não pode importar Contamos três camadas E batamos blindas Porque temos dinheiro E queremos gastar Sabe por quê? Mas tem de torta E te assassina Já é que bebe Descarrega, joga em cima Nós de picotar E de esploder Na gargonhada Ou lugar Da simbolotope E aí Na humildade Quem gostou dessa palhinha aí Do Dick e do MC Taz Vai ver como é que nós agradece, tá ligado? Na humildade É nós mesmo, agradece aí A palma da nossa trabalha do YouTube aí Que já agradece MC Tic, MC Taz Finalizando Valeu Tchau